dia 16 de janeiro gênesis capítulo 17 quando atingiu abrão a idade de 99 anos apareceu-lhe o senhor e disse-lhe eu sou o deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente prostrou-se abrão o rosto em terra e deus lhe falou quanto a mim será contigo a minha aliança serás pai de numerosas nações abrão já não será o teu nome e sim abraão porque por pai de numerosas nações te constituir fartiei fecundo extraordinariamente de ti farei nações e reis procederão de ti estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência no decurso das suas gerações aliança perpétua para ser o teu deus e da tua descendência dar-te ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de canaã em possessão perpétua e seria o seu deus disse mais deus a abraão guardarás a minha aliança tu e a tua descendência no decurso das suas gerações esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência todo macho entre vós será circuncidado circuncidareis a carne do vosso prepúcio será isso por sinal de aliança entre mim e vós o que tem oito dias será circuncidado entre vós todo macho nas vossas gerações tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio essa vida será eliminada do seu povo quebrou a minha aliança disse também deus a abraão a sarai tua mulher já não lhe chamarás sarai porém sara abençoá-lo ei e dela te darei um filho sim eu a abençoarei e ela se tornará nações reis de povos procederão dela então se prostrou abraão rosto em terra e se riu e disse consigo a um homem de cem anos há de nascer um filho dará a luz sara com seus noventa anos disse abraão a deus tomara que viva ismael diante de ti deus lhe respondeu de fato sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás isaac estabelecerei com ele a minha aliança aliança perpétua para sua descendência quanto a ismael eu te ouvi abençoá-lo ei falo ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação a minha aliança porém estabelecerei com isaac o qual sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano e fim desta fala com abraão deus se retirou dele elevando-se tomou pois abraão a seu filho ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro todo macho dentre os de sua casa e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia como deus lhe ordenara tinha abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio ismael seu filho era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio abraão e seu filho ismael foram circuncidados no mesmo dia e também foram circuncidados todos os homens de sua casa tanto os escravos nascido nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro mateus capítulo 16 aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando o pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu ele porém lhes respondeu chegada a tarde dizeis haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos uma geração maia dúltera pede um sinal e nenhum sinal lhes será dado senão o de jonas e deixando-os retirou-se ora tendo os discípulos passado para o outro lado esqueceram-se de levar pão e jesus lhes disse vede e acautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus eles porém discorriam entre si dizendo é porque não trouxemos pão percebendo o jesus disse porque discorreis entre vós homens de pequena fé sobre o não ter dispão não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantos cestos tomastes nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos tomastes como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães e sim acautelaivos do fermento dos fariseus e dos saduceus então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus indo jesus para os lados de cesaré e de filipe perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem e eles responderam uns dizem joão batista outros elias e outros jeremias ou algum dos profetas mas vós continuou ele quem diz eis que eu sou respondendo simão pedro disse tu és o cristo o filho do deus vivo então jesus lhe afirmou bem-aventurado és se irmão barjonas porque não foi carne e sangue que te o revelaram mas meu pai que está nos céus também eu te digo que tu és pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela dar-te-ei as chaves do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o cristo desde esse tempo começou jesus cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia e pedro chamando-o à parte começou a reprová-lo dizendo tem compaixão de ti senhor isso de modo algum te acontecerá mas jesus voltando se disse a pedro arreda satanás tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas das coisas de deus e sindas dos homens então disse jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me porquanto quem quiser salvar a sua vida perdê-la há e quem perder a vida por minha causa achá-la há pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que dará o homem em troca da sua alma porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras em verdade vos digo que alguns ados que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino nemias capítulo 6 tendo ouvido sambalate tobias jezen o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais sambalate e jezen mandaram dizer-me vem encontremos-nos nas aldeias no vale de ono porém intentavam fazer-me mal enviei-lhes mensageiros a dizer estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco quatro vezes me enviaram o mesmo pedido eu porém lhes dei sempre a mesma resposta então sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte entre as gentes se ouviu e jezen diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos por isso redificas o muro e segundo se diz queres ser o rei deles e puseste profetas para falarem a teu respeito em jerusalém dizendo este é rei em judá ora o rei ouvirá isso segundo essas palavras vem pois agora e consultemos juntamente mandei dizer-lhe de tudo o que dizes coisa nenhuma sucedeu tudo teu coração é que o inventas porque todos eles procuravam atemorizar-nos dizendo as suas mãos largarão a obra e não se efetuará agora pois ó deus fortalece as minhas mãos tendo eu ido a casa de semaías filho de delaías filho de me tabel que estava encerrado disse ele vamos juntamente a casa de deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo porque virão matarte aliás de noite virão matarte porém eu disse homem como eu fugiria e quem há como eu que entre no templo para que viva de maneira nenhuma entrarei então percebi que não era deus quem o enviara tal profecia falou ele contra mim porque tobias e sambalate o subornaram para isto o subornaram para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem lembra-te meu deus de tobias e de sambalate no tocante a estas suas obras e também da profetisa noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me acabou-se pois o muro aos 25 dias do mês de elu em 52 dias e sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito porque reconheceram que por intervenção de nosso deus é que fizemos esta obra também naqueles dias alguns nobres de judá escreveram muitas cartas que iam para tobias e cartas de tobias vinham para eles pois muitos em judá lhe eram ajuramentados porque era genro de secanias filho de ará e seu filho joanã se casara com a filha de mesulão filho de berequias também das suas boas ações falavam na minha presença e as minhas palavras lhe levavam a ele tobias escrevia cartas para me atemorizar atos dos apóstolos capítulo 16 chegou também a derbe e a listra havia ali um discípulo chamado timóteo filho de uma judia crente mas de pai grego dele dava um bom testemunho os irmãos em listra e icônio quis paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares pois todos sabiam que seu pai era grego ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de jerusalém assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número e percorrendo a região frígio gálata tendo sido impedidos pelo espírito santo de pregar a palavra na ásia defrontando mízia tentavam ir para bitínia mas o espírito de jesus não permitiu e tendo contornado mízia desceram a troade à noite sobreveio a paulo uma visão na qual um varão macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo passa a macedônia e ajuda-nos assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho tendo pois navegado de troade no dia seguinte seguimos em direitura a somo trácea no dia seguinte a neápoles e dali a filipos cidade da macedônia primeira do distrito e colônia nesta cidade permanecemos alguns dias no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada lídia da cidade tiatira vendedora de púrpura temente a deus nos escutava o senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que paulo dizia depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao senhor entra em minha casa e aí ficai e nos constrangeu a isso aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a paulo e a nós clamava dizendo esses homens são servos do deus altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação isto se repetia por muitos dias então paulo já indignado voltando-se disse ao espírito em nome de jesus cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu vendo seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro agarrando em paulo e silas os arrastaram para a praça a presença das autoridades e levando-os aos pretores disseram estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgando-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança este recebendo tal ordem levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite paulo e silas oravam e cantavam louvores a deus e os demais companheiros de prisão escutavam de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere puxando da espada ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido mas paulo bradou em alta voz não te faças nenhum mal que todos aqui estamos então o carcereiro tendo pedido uma luz entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de paulo e silas depois trazendo-os para fora disse senhores que devo fazer para que seja salvo responderam-lhe crê no senhor jesus e será salvo tu e tua casa e lhe pregaram a palavra de deus e a todos os de sua casa naquela mesma hora da noite cuidando deles lavou-lhes os vergonhos dos açoites a seguir foi ele batizado e todos os seus então levando-os para sua própria casa lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em deus quando amanheceu os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem põe aqueles homens em liberdade então o carcereiro comunicou a paulo essas palavras os pretores ordenaram que fosse expostos em liberdade agora pois sair e ir de em paz paulo porém lhes replicou sem ter havido processo formal contra nós nos açoitaram publicamente nos recolheram ao cárcere sendo nós cidadãos romanos querem agora as ocultas lançar-nos fora não será assim pelo contrário venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão rogaram que se retirassem da cidade tendo-se retirado do cárcere dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram então partiram